O Centro Novo Horizonte criou agora na pandemia o ceder de Pesach In The Box. Veja como vai funcionar. Cada ano quando chega a Pesach, desde que eu cheguei para o Brasil, o Rabino Noah ficava convidando e convidando, minha mesa ficava repleta, fizemos ceder grandes em casa, fizemos ceder comunitário com muitas, muitas pessoas. Mas o ano passado e este ano de novo, com a pandemia as coisas vão ter que mudar. Pensamos em trazer o Pesach, o ceder, na casa das pessoas. Criamos uma coisa fantástica, ceder in the box. Uma caixa de madeira, PDF. Tudo para você poder fazer o ceder dentro da tua casa. Vem numa caixa maravilhosa, que já é um presente lindo. E aqui dentro tem tudo. Vai ter uma queará, óbvio, para poder fazer o ceder. Uma ragadá de peça com português, para poder saber como fazer o ceder. Tem no raseiro, é tudo etiquetado. Ziroa, ou carpas, né? Batata, ou carosset. Tudo já pronto. Os ovos cozidos. Quatro pedaços de gefilte fish. Aqui o kegel de batata. Aqui um brownie para sobremesa. O creme, que vai acompanhar o gefilte fish. Um compota, também para sobremesa. E a caixa vem com duas andares. Uma caixa de matzah. Suco de uva personalizado. E vinho, para beber os quatro copos de vinho. Tem duas porções de frango recheado com farofa. Escondidinha de carne com batata. Repolho refogada. Um litro de jorkom-kneidler. Tudo o que você precisa para fazer um peça lindo na sua própria casa. Pessoal, neste projeto foi colocado muitas horas de trabalho. Precisamos de você para ajudar as pessoas para a gente mandar uma caixa com esta bonita. Fizemos com muito carinho, mas precisamos de você, o seu coração, para ajudar as pessoas a conseguirem esta caixa. Você pode ligar no centro do Novo Horizonte ou qualquer contato que está escrito. Por favor, ajuda essas pessoas que precisam de você. E adota uma caixa ou várias caixas. Queremos desejar para todos um peça kashervisameha. Muita saúde para toda a humanidade. Aproveita este lindo jantar de peça. Bom ceder para todos.